E bom, temos uma notícia boa. Chegou uma proposta realmente boa pro Caio Moraes e ele vai pro Red Bull Salzburg. Dois anos de empréstimo, claro que ele só vai quando abrir a janela na próxima temporada. Uma coisa interessante do Caio Moraes é que ele tem um PlayStyle Plus de acrobata e outro PlayStyle de chute colocado, mas eu acho que ele é o único jogador do nosso time com PlayStyle Plus, por incrível que pareça. É uma super promessa mesmo, torcendo pra ele se desenvolver bastante lá no time que ele vai jogar na próxima temporada, nas próximas duas temporadas, na verdade. Eu olhei aqui, é o único que tem PlayStyle Plus, é ele mesmo. Doideira. Com a última derrota, a gente perdeu ali a primeira colocação, estamos em alerta, então a gente tem que jogar com o time titular. A gente vai pegar o time que tem 55 pontos na nossa casa. Bom, é o time titular, né? Então, vamos confiar nos caras, eles estão numa fase iluminada. Perdeu também, cara. Que isso! Eu tenho que ficar de olho nisso aqui, vai dar ruim. Se eu ficar simulando o time perder, vai dar ruim. Ainda tá tudo dentro do controle, quer dizer, o Bolton tá com 87, né? Talvez tenha saído fora do controle aqui a situação. Mais um jogo contra o Wicombe. 61 pontos e a gente tá com 82 ali estacionado duas derrotas seguidas. Já veio o time com o Washington. Vai ganhar? Vai ganhar? Não. De novo o Washington aqui pela ponta. Boa jogada do Washington. Cruzou. Marco Antônio. Ai, perdeu, velho. Esquentei. Cruzamento. Olha a nossa ainda, hein? Marco Antônio de três dedos! Vai, Marco Antônio! Golaço! Olha isso, dominou bonito, já girando. E aí um três dedos maravilhoso, cara. Olha a liberdade do Evander. Ai, ai, ai. Caiu Jorge. Uh, escanteio. De novo, Caiu Jorge vai tentar. Vai, Marco Antônio. Tá fim de jogo! Que isso? Que isso? O maluco virou o Ronaldinho Gaúcho no auge. Só chutaço. Mano, de novo, de fora da área. Não foi de fora da área, mas foi uma paulada. Dessa vez não foi de três dedos, mas, mano, no ângulo com a perna ruim, tá? O que o Marco Antônio tá chutando, meu amigo? Golaço. Boa bola no Antônio. Aí ele é rápido. Se manda o Antônio. Caramba, mano. O low ali foi forte, tá? Aí o Antônio entra na... Boa, Antônio. Tá valendo tudo. Evander faz a finta. Toma! 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 É três do Brazuca. Rapaz, olha o Evander, hein? Driblou. Depois ele dá um fake shot rapidinho, ó. Tira o cara do carrinho e faz o gol. Evander toca no Antônio. Tem a chance de fazer o dele. Lá vai o Antônio! Quatro! Aquela vitória que tava engasgada há um tempinho. Quatro a zero, uma goleada. Olha como o time se apresenta bem o Antônio Fuzila. O juiz finaliza. Grande vitória do Brazuca. Quatro a zero pra levantar a moral da equipe, né? Com a vitória a gente fica com 85 pontos. O problema é que o Bolton disparou, né? Tem 90 pontos ali e eles têm tudo pra ser campeão. Por causa da nossa bobeada nessa reta final. O time reserva perdendo vários jogos. Agora para tudo que é jogo daqueles, mano, pra tirar a nossa paz. Tottenham e Brazuca. O primeiro jogo é na casa dos caras. Do outro lado tem o North City que chegou também na semifinal. Surpreendentemente, né? Claro que eles têm até um time muito bom, mas... Chegaram aqui e vão pegar o City. E olha, eu acho que é só um jogo, né? Porque eu tô olhando aqui, velho. Não tem um jogo de volta contra o Tottenham. Então é uma partida aí única. Quem passar, passou. Obviamente, time titular pra esse jogo. Não tem nem o que pensar e vamos pra cima. Vamos lá, hein? A batalha contra o Tottenham, velho. Vamos ver o que a gente vai arrumar contra eles. Os caras já vêm na tabela impossível de parar. Nossa. Não, Arthur. Era tua. Caramba. Caramba. Vou tomar gol, achar. Uuuh, Arthur. Cara, que isso? Pobão, não sei como, velho. Na moral. Tabela linda. Passa, passa, Anthony. Boa bola. Vai embora. Vai embora o Anthony. Vai embora o Anthony. Anthony! 1 a 0. Contra-ataque fatal. O Brazucas sai na frente. É isso, Anthony. É isso. Os caras vieram nervosos pra cima. A gente saiu no contra-ataque lindamente. O Anthony finalizando bem demais. Driblou todo mundo. Chute, gol. Não deu nem tempo. Lanço seguinte. O Tottenham empata. Impressionante. Por lá, fizeram o gol. Simples assim. Tipo, tomamos o gol. Ah, tudo bem. Vamos lá, vamos empatar. Foi o que eles fizeram. Tô louco. Para. Henrique foi driblado. Pênaltis, será? É. Cara rápido pra caramba. Olha lá. Toma. Pensei que ia ser fora da área. Já salvou. Meu Deus. Eu já tinha desistido aqui mentalmente. Falando, mano, já era. Cara, é só a pressão deles. A gente achou um gol. Os caras não deixam a gente jogar. Anthony. Conseguiu quebrar a marcação no drible. E aí o Jorge. Travado de zagueiro ali. É brabo, mano. Aquele zagueiro ali. Ele e o Varane. A dupla de zaga deles é muito forte. Olha que passe. Meu Deus, a bola. Nossa senhora. Velho. Não dá nem pra explicar pra vocês. Só jogando. É um negócio bizonho. Além de ser um time muito mais forte. Sei lá. A mecânica do jogo fica muito mais difícil. Quando é um jogo assim. Mas parece que tudo que você faz dá errado. Cara, olha isso. Parece que os jogadores dão um passo a mais com a bola. Você pede pra passar, ele não passa como você pede. É um negócio estranho. É um negócio estranho. Esse Johnson. Vou ser expulso, mas eu vou bater nele. É isso. Eu escolhi a expulsão. Mas eu precisava dar um carrinho, mas chegar pra trás desse maluco aí tá enchendo o saco, mano. Cara, o juiz não expulsou o Henrique. Então foi tudo de bom. A gente bateu e não fomos expulsos. Mas tomamos um gol. Quase. O cara vem tabelando pelo meio. Jean. Jean. Ganhou fácil. Tocou atrás. É o Richardson. Ah, maluco. Só quero que acabe esse jogo, mano. O melhor seria ir pros pênaltis. Mano, ele não tem como roubar a bola. Não tem como roubar a bola. É sério. Não tem como. Descanteio. Lá no meio da área. Ganha uma, pelo amor de Deus. Cara, olha isso, velho. Não dá pra ganhar a bola. Meu Deus do céu. Prorrogação. E? E? Vai, Evander. O problema é que o Evander não é rápido e tá cansado. Mas vai pro chute. Vai, Evander. 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 Monstro. Monstroso, Evander. Rapaz do céu, eles perderam a bola. O Evander correu. E chutou forte. Rapaziada, a gente tá por alguns minutos de uma classificação aí. De uma final. Seria histórico. O problema é não perder essa bola aqui. Epa. Calma, calma. Pede a falta. Pede a falta. Os caras tão perdendo a cabeça. O juiz vai acabar. O juiz vai acabar. O juiz acaba e o Brazuca passa de fase. Uh. Rapaz do céu. A gente vai pra uma final histórica. É, o Tottenham jogou muito. Amassou a gente, mas a gente saiu com a classificação. Histórico. Então, como a gente tá na reta final, olhando aqui, não tem por que a gente usar o time reserva. Podemos até usar, mas dá pra ir com o time titular praticamente em todos os jogos. E a distância desse último jogo da liga pra Copa é muito boa pra gente chegar a 100% com o time titular. Então, dá pra ir com força máxima nessa reta final. Ah, eu olhei melhor aqui e tem um probleminha. Depois desse jogo aqui, a gente vai pegar os primeiros colocados que é o Bolton. E ó, são só dois dias de distância. Então, aqui nesse primeiro jogo, acredito que vai ser melhor ir com o time reserva. Os caras chegando com perigo. Driblou bonito. Driblito, Bressan, tira. O cara tem, mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis atrás, é isso? Que time mais chato recuado, velho. Vamos procurar esse passe aqui. Ah, não pode errar passe, né, velho? Passe fácil ali, pô. Vem o time, vem o time jogando bem. Os caras tão marcando bem também, velho. Boa jogada. Passa, passa, passa a lateral. Isso. Tentou o passe atrás, não deu. Rapaz, Moraes. Ai, a bola fugiu dele. Ô, louco. Segue o jogo. Solta o pé. Chutaço. Pegou o goleiro. Olha, cartão amarelo foi pouco, tá, filho? Merecia um vermelhinho. Escanteio, boa jogada, cruzamento. Ai, alemão faz o gol. Que passe foi esse? Que passe foi esse? Não, pra fora. Boa bola. Caramba, os caras tão... Chuta. Vamos! Correia! Que isso, time fechadinho. Correia faz no finalzinho. A super promessa faz, ó. Sauer tocou. Moraes achou. E ele só domina e tira do goleiro. Vai ter um pênalti, né? Cara, o time deles fechado o jogo todo. Jogaram com, sei lá, seis ali atrás. Mais até. Mas calma que tem jogo ainda. Isso. O juiz manda seguir. Vem o Moraes. Boa bola no alemão. Alemão, alemão, alemão. Pegou o goleiro. Acabou a partida. A gente tá segurando agora. Vai com o Correia. Bateu de fora da área. Acabou-se. Vitória importante pra gente perseguir o líder. Bom, já temos aqui notícias, né? Sobre o Caio Jorge. Já estão falando, ó. O contrato dele de empréstimo vai acabar. Você tem que exercer a opção de compra de 8 milhões de euros. Mas lembre-se. Pra gente não mexer no nosso orçamento que a gente tem agora. A gente pode fazer isso no primeiro dia da próxima temporada. Antes de abrir a janela de transferência. A próxima. Foi assim que a gente fez com o Arthur nessa temporada aqui. Um dia antes da janela de abrir a gente tem já uma nova verba. A gente vai lá e consegue pagar o que a gente combinou por contrato. Então a gente deixa o Caio Jorge aqui só esperando o momento certo. O nosso olheiro segue procurando talentos. E olha só. Ele achou o tal do Afonso Garcia. E parece ser ponta, 17 anos. E um valor sugerido já de 1 milhão e 600. Ou seja, tem tudo pra ter um grande futuro. Então a gente vai trazer pra nossa base. Ele é meio campo pelo lado direito. Ele já tem 17 anos, como eu falei. E ele joga também pela ponta esquerda e meio campo central, né? Bem eclético. O potencial dele tá aqui marcando 94. Entre 79 e 94. Agora uma coisa muito interessante. Ele já tem um ritmo muito forte pra idade que ele tem. 77. O físico dele é 81. Ele tem força. Ele tem impulsão. Pique bom. Combatividade. Aceleração. Esses são os seus principais atributos. Então ele é um jogador bom, mano. Dá pra gente ficar de olho. E olha só o porte físico dele. Ele é parrudo, mano. O homem é brabo. Como a gente não joga com meio campo pelo lado direito. A gente joga com pontos. Então a gente vai transformar ele em ponta aqui. Logo de cara. E depois vamos focar em algum treinamento específico. Pra ele melhorar ainda mais. E agora é hora de chegar perto do líder. Tá? Eles têm 91 pontos. A gente venceu o jogo direto contra eles. A gente empata com eles. E vamos ficar também com 91 pontos. Só que com um jogo a menos. E agora é time titular. Só vamos. Olha o Anthony. Vamos time. Caiu o Jorge. Boa bola no Anthony. Vai o Anthony. Cruzou o Washington. Ah, velho. Se cabeceia pro gol, o maluco ia mandar a bola pra alterar. Qual é o Washington? Escantei. Cruzamento. Pegou o safado do goleiro. Cruzamento. Cabeçada. Escantei de novo. Mais um escanteio. Caiu o Jorge não deu. Do outro lado. O Washington pra fora de novo, mano. Anthony. Lindo passe do Caio Jorge pro Anthony. Vai, Anthony. Vai. Tamo com você, cara. Tamo com você. Toma! Pega lá, meu goleiro. Vai, agora pega essa. O Brazuca faz um contra-ataque fatal. Boa bola. Boa jogada do time, hein? Ó, caiu o Jorge. Vai tentar o chute. Tentou uma, tentou duas. Voltou pro Marco. Antônio. De novo. Boa, 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 boa. Ai, caramba. Os caras se derrubaram, mano. Próprio time. Hum, ficou com a bola. Ficou com a bola. Esse Williams é perigoso. Isso. Os caras tão fazendo pressão alta, hein? Ó o Evander carregando. Uh, a bola pro Anthony. Anthony cruzou. Caiu o Jorge. Luizão, zagueiro. Vai, Luizão. Ai, meu pai. É muito gol perdido. Ó os caras chegando. Cuidado. Essa jogada aí geralmente é perigosa. Pode acabar, juiz. Não, ainda falta um tempinho. Eles tão procurando gol. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Isso. Isso. Vencemos por 1x0. O famoso jogo dos 6 pontos. E confirmamos o acesso pra próxima divisão. Ótimo. Então a gente garantiu o acesso pra próxima divisão. Perfeito. Agora a gente quer garantir o título. Estamos com o mesmo número de pontos que o Bolton. O time que a gente acabou de vencer. Mas com um jogo a menos. Então a gente pode abrir 3 pontos diferentes pra eles. Vamos pegar um time que tem 55 pontos. Deve estar lá atrás, hein? 55 pontos. Tá na 16ª posição. Dá pra acreditar que o time titular consegue vencer isso, hein? Então a gente vai pra simulação rápida. O jogo em casa. 1x0 só. Pelo menos vencemos. O Caio Jorge fez o gol da vitória. E com isso chegamos a 94 pontos. E o Bolton ficou com 92. Eles acabaram tropeçando na partida deles. Empataram. Se a gente vencer o Burnley, a gente vai abrir aí pontos importantes. E novamente vamos pra simulação rápida com o time titular. O jogo em casa. 3x0. Evander Washington e Caio Jorge. Grande vitória do time. E o Bolton perdeu. Nossa senhora. Acho que a gente confirmou o título, hein? 97 contra 92 pontos com um jogo a menos. E detalhe. Agora é o último jogo pela EFL League One. A gente já é campeão da terceira divisão. Baita conquista. Aqui tá dizendo que a gente segue rumo ao título. Não é verdade que a gente foi campeão. Agora começam a aparecer notícias aqui meio chatas. Jogadores da base insatisfeitos. Pior que são jogadores que podem ter bons futuros, né? No caso, o Adriano de Oliveira tem um potencial bem legal. Entre 82 e 88. Ele tá reclamando. Então a gente vai ter que subir ele pra emprestar. Da mesma forma que a gente fez com outros jogadores. E o Alex Carvalho. Inclusive o Alex Carvalho já tem quase 70 de classificação em geral. A gente sobe eles e empresta. Não tem o que fazer. Não tem vaga no momento pra eles. A partir do momento que eles começam a jogar no time deles. Emprestados e começam a evoluir. A gente pode chamar de volta. A gente paga lá uma multinha pequena. E chama de volta. E pode usar ele se a gente quiser. Então a gente vai chamar pro time principal. Inclusive o Alex Carvalho. Que a gente acabou de subir. Ele tem um playstyle plus de malvadeza. Cara, isso é muito da hora, tá? Já o Adriano de Oliveira tem aí um playstyle plus de pé de vento. Cara, essa galera que a gente subiu da base. Eles vieram brabos, tá? Eu acho que eles tem futuros aí absurdos pela frente. Então vamos para o último jogo. O jogo aí pra coroar a nossa temporada aí na EFL League One. E a gente levantar a taça, né? Não importa se a gente perder ou se a gente vencer. A gente vai ser campeão de qualquer forma. Boa tabela, hein? O Washington escapou. Se manda o Washington. Vai com ele mesmo. Vai o Washington! Já pra abrir o placar no jogo do título. O Washington faz 1x0. Os caras vão chegando. Os caras vão chegando. Jean! Salvou. Escanteio. Boa. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Jean! Rapaz, que bola foi essa, Henrique? A bola explodiu no Henrique. De novo eles chegando. Chute cruzado pra fora. O Brazuca fez 1x0 e morreu, né? Tem que jogar, pô. Caraca, moleque. Não dá pra gente sair jogando, não, pô. Foi nada. Falta pra eles. Será que eles vão meter a bola direta? Lá vem o chute. Mandou pra longe. Boa jogada do time agora. Escapou da marcação deles. Olha o Anthony. Olha o Anthony. Olha o Anthony! 2x2. 2x2. Toma, Oxford. Segura mais a bola, vai. Segura mais a bola. Olha o chute! É, eles diminuíram ainda. Chutaço. Boa jogada do Oxford. Mas ninguém estraga a nossa festa. O Brazuca vai ser campeão aí, ó. Vem, vem em cima pra vocês verem. Vamos segurar a bola. Vamos brincar. A gente tá subindo pra segunda divisão do futebol inglês. Aí, Oxford. Caboço pra vocês. Caboço! O Brazuca é campeão. E acaba a partida. A primeira proposta pelo Alex Carvalho, até que é sedutora. Tá um empréstimo para o Everton. Interessante, né? Jogar a primeira liga. Tá bom demais pro moleque. E, de fato, o Alex Carvalho é uma promessa aí da base. Foi pro Everton. Vai ficar uma temporada lá. É claro que ele vai logo quando abrir a próxima janela de transferência. Mas acho que vai ser bom pra ele. E chegamos no jogo final da temporada. Simplesmente Brazuca contra a City. Eles eliminaram a gente na Carabao Cup. A gente até venceu um jogo deles, mas a gente perdeu de goleada a primeira partida. O Foden é o grande artilheiro do campeonato. Mas olha a campanha do Evander, hein? Cinco gols, tá brigando pela artilharia. Na assistência, é o Evander e o Caio Jorge ali em destaque. Cara, só de ter chego na final já é um feito, entanto, Brazuca. Vamos ver o que vai rolar. Vamos nos divertir nesse jogo aqui. Jogar sem pretensão de ganhar. É isso. É a grande final, rapaziada. Brazuca e City, hein? Coisa de maluco. Olha onde a gente chegou. Vamos lá. Ux, eles estão ligados, hein? Boa jogada. Boa chegada. Arthur. Ai, o Jorge bateu bem. Não entrou, velho. Inacreditável isso. Boa recuperação. O time tá bem. O time tá bem. Olha aí, mano. Estamos conseguindo atacar legal. Não, era forte. Faltou força aí, Caio Jorge. E olha que eu mandei dar o passe longo no triângulo, tá? Enfim, né? Às vezes não dá pra entender. Parece que o jogo nerfa alguns movimentos em determinado momento do jogo. Tipo, ali dava pra fazer um passe longo fácil. Arthur, marcando bem o folding. Pressão alta dos caras, ó. Passa errado. Dá ali. Isso aí, tem que pegar pesado os caras. Eles jogam muito. Olha o Doku. Escapou. Boa. O time tá atento. Ah, não. E aí, aí o chute. Calma, calma, calma. É nossa. Vai, Arthur. O Arthur é rápido, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus do céu. Mandei virar, foi forte demais. Cuidado. Boa na bola. Tirada linda. Evander. Linda a bola. Vai bem o time. Caiu o Jorge. Se atrapalhou. Nossa, que lentidão. Caiu o Jorge. O Nuka, ele se atrapalhou. A bola sobrou pra ele, velho. Até ele se arrumar, ali o Ederson chegou. O Brazuca tá com uma raça impressionante, tá? Jogando bem. É difícil segurar os caras, mas a gente tá dando a vida. Dali. Isso aí. Não deixa passar, não deixa passar. Se ele driblar, tem que fazer a falta. Nossa senhora. Isso. Olha como é difícil ficar com a bola, mano. Impressionante. Dali. Dali mesmo. Descanteio. Bola lá atrás. Tira daí. Caiu. No meio da área. Caiu o Jorge perde de cabeça. 1 a 0 City. E olha que o time tá bem, hein? Mas eles têm muita qualidade. Não adianta. 1 a 0 pra eles. Evander. Vasquez tá fazendo a partida da vida dele, né? Nem é bom assim. Tá jogando muito. Boa. Anthony consegue. Na recuperação do Caiu o Jorge. Vai embora. Tocou mal. Boa jogada do time também. Vai o bolão. Ai, domina, filho. Mano, por que ele deixou a bola passar? Vai entender. Ia dominar, ia sair na cara do gol. Tá ali no folder, hein? Bate mesmo. Bate mesmo. Tamo batendo. Tamo batendo mesmo. Ah, vai expulsar em outro lugar, Juizão. Foi nada. Foi nada. Não foi pra vermelho, não. Amarelinho, tudo bem. A bola, hein? Anthony. Vai o Anthony. Bateu. Cruzar. Bateu. Empatamos com a menos. Anthony. Rapaz do céu. Olha a zebra. A gente empata. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei se vai pros pênaltis ou prorrogação, né? Espero que vá pros pênaltis. É melhor pra gente. Vamos ver. Empatamos no último minuto. É prorrogação aí. A gente tá com a menos, cara. Que doideira. Liseiro vai sair e vai entrar o Murilo. Vamos botar o Correia pra dar velocidade lá na ponta também. Já que o nosso Washington tá meio sumido. O bolo do Evander. Marco Antônio. Opa. Pênalti. É pênalti. Dá expulsão. Dá vermelho, pô. Ia sozinho pro goleiro. Olha isso. Ele girou pra cima do Gavardiol. Fez a alavanca ali pra derrubar o Marco Antônio. Lá vai, Evander. A batida! Que isso! O que vai acontecendo aqui? Um pro City. Dois pro Brazuca. Revira-vira. Com um a menos. Rapaz, o jogo da vida do Brazuca vai dando sangue. E eles não tão jogando mal não, tá? É que a gente tá, de fato, dando a vida. Olha como eles já botaram o time pra frente. Se a gente encaixar contra-ataque, pode dar bom. Mas a gente tem que cuidar também que a gente tem um a menos. Bola pro Haaland. Lá vem os caras já. O chute, Murilo. Voltou pro Haaland. Luizão. Bola lá atrás. Ai, 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 ai. Tomamos, Jean. Que isso! O juiz acabou pro primeiro tempo da prorrogação, mano. Os caras tem oi arzaba no banco também? Que isso! Que time massa, né, velho? Não! Rapaz, quase! Jean fez um milagre ali, hein? A bola foi no cantinho. Tenta girar. Dá um bonito passe ali. Bola no meio. Boa, boa. Vai, se manda. Não é tão rápido, mas consegue correr. Isso! Boa, Caio Jorge. Vamos levar a bola pra lá. É isso aí, Caio Jorge. É isso aí. Pelo menos deu uma enrolada. Vai. Morreu depois ali. Carrinho. Faz falta. Segura essa bola de alguma forma. Vai, vai, vai atrás. Os caras vêm tocando num ritmo alucinante. Arthur, não deixa! Vai acabar. Acaba e a história está escrita. Que isso? Num jogo totalmente improvável. O Brazuca conquista uma Copa absurda. Chocado com isso. Chocado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. A história está feita. O Brazuca ganhando o City na final. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. E agora vai campeões da Copa da Inglaterra. E pensar que começamos aqui no round 2, cara. Simplesmente vencendo o Bradford. Aí fomos para o round 3. Eliminamos o Leicester. Já foi complicado aqui. Na verdade, a gente eliminou eles no replay por 2x1. No round 4, a gente tirou o Wolverhampton. Cara, que campanha absurda. No round 5, tiramos o Bradford. E aí na semifinal, o Spurs. E agora campeão em cima do City. Título pesadíssimo para o Brazuca. E chegamos então no final da temporada. Segunda temporada. A gente foi campeão da EFL League One com 100 pontos. 31 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 83 gols marcados, 33 tomado. Um saldo positivo de 50. Bolton também subiu direto aí para a Série B, vamos dizer assim, né? E os outros times ainda vão brigar por mais duas vagas. Do terceiro ao sexto. Ou por mais uma vaga. Quem caiu? Esses quatro aí. Emirates Cup, então. Quem levou foi o Brazuca. Olha que orgulho. Carabao Cup, filho. Foi o City. 3x1 nos pênaltis contra o Spurs. EFL Trophy. Mais um para a conta do Brazuca. Três títulos na temporada. UEFA Super Cup. A Roma venceu o Sevilha. Champions League. O City foi campeão. Ou seja, batemos o time campeão da Champions, hein? Doideira. City campeão da Champions em cima do Leipzig. UEFA Europa League deu Atlético de Madrid. UEFA Conferência League deu Milan em cima do Valencia. Então, essas foram as competições aí mais importantes da temporada. O artilheiro do time da temporada foi Caio Jorge. 49 jogos, 34 gols. Deu três assistências. Depois veio o Evander com 20 gols e 15 assistências. O Washington, 13 gols. Sauer, 11 gols. Correia, 10 gols. Marcos Antônio, Antony e outros jogadores. Na assistência aqui, Evander liderou com 15. Depois veio o Caio Jorge. Vai ter a temporada dos dois, né? Os principais jogadores do time. Como eu falei pra vocês, a gente tem um valor de compra aí de 8 milhões com o Caio Jorge. É só a gente pagar que a gente assina definitivo com ele. Se liga como ele valorizou essa temporada. O valor de mercado dele agora é 20 milhões. Ou seja, se a gente não exercer essa opção de compra, pra tirar o Caio Jorge da Juventus, a gente vai ter que pagar uns 30 milha ou 25 milhões. Então, a gente tem que exercer essa opção de compra. Mesmo que a gente não queira ficar com ele, pra vender, a gente vai fazer muita grana. Mas provavelmente ele vai ser nosso titular aí por um tempo. Outra valorização absurda foi da nossa promessa, Eduardo Correia, que participou bastante da temporada. Ele valorizou 145%. Tá valendo 13 milhões e 500 mil. Arthur, então, nem se fala. O lateral direito que a gente contratou por dois, alguma coisa, tá valendo 30 milhões. Ele simplesmente valorizou 328%. Que isso, mano? Tá valendo 30 milha, é muita coisa. Antony, também 23 milhões. Evander, 18 milhões. Ali a valorização da galera. Marcos Antônio, 206%. Tá valendo 23 milhões. Luizão, tá valendo 11 milhões. Valorizou 238% também. Então, o time valorizou legal, tá? Muito bom mesmo isso. O Caio Jorge não foi o artilheiro da FL League One, tá? Ele ficou ali na oitava posição. Na assistência, também não tivemos ninguém no Brazuca. Evander ficou na sexta. Na Emirates Cup, o Evander foi o artilheiro junto com o Foden, mas ele ficou em primeiro. E o Caio Jorge foi o cara que teve mais assistência. Carabao Cup deu o Caio Jorge como artilheiro, nove gols na frente do Haaland. E Caio Jorge na assistência junto com o Antony. E a FL Trove deu o Caio Jorge. Mano, que temporada o Caio Jorge, hein? Champions League, o artilheiro foi o Harry Kane. Só pra você ter uma olhadinha. E o Mbappé aí e o tal do Baturina, do City, ficaram empatados na assistência. Temporada gigantesca do nosso Brazuca FC. E agora, preparem-se que a gente vai pra terceira temporada. E o próximo episódio já vamos ter várias novidades, né? Novas contratações, promessas vão ficar, vão sair. A gente vai ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma reformulação. Deixar o time mais forte pra próxima temporada, que a gente vai pra segunda divisão. E aí o negócio vai ficar embaçado. Até o próximo vídeo.